Olá, bem-vindos ao Simples Vinho. Eu sou a Fabiana Knossice e essa é a trilha do Sommelier. Muito bem, a avaliação de vinhos também é chamada avaliação sensorial, porque a gente vai avaliar com os sentidos. Visão, olfato, paladar. E depois a gente vai usar o cérebro para tirar conclusões a respeito dessas percepções sensoriais. Eu tenho aqui então um vinho branco, na verdade um vinho verde, denominação de origem controlada. E eu vou começar pela análise visual. Eu posso ver que ele tem um pouco de borbulho, agulha a gente chama, bem pouca. É meio típico isso de vinho verde. E eu vou começar inclinando a minha taça sobre um fundo branco e vou observar a cor. A cor no meio, quão transparente ela é, quão translúcida ela é e a cor em volta. Essa cor em volta é o que a gente chama de halo. E eu faço isso porque a cor pode me indicar algumas coisas sobre o vinho. Vai me indicar se ele é mais concentrado ou não e principalmente a idade. Esse meu, ele é amarelo claro, não tem reflexo dourado, nada que me indique que seja um vinho que tenha algum nível de oxidação, que é o que indica envelhecimento. Na sequência, vem a fase olfativa. Eu posso olfatear, cheirar o vinho parado. E assim eu vou captar os aromas mais voláteis e mais leves. E depois eu vou agitar. E sentir o que é que tem aqui dentro. Na avaliação olfativa, a gente vai tentar identificar aromas nos vinhos. A gente divide os aromas em primários, secundários ou terciários. Os primários são essencialmente os aromas de fruta, de flor, alguns tons herbáceos, ervas, especiarias. E a gente costuma falar também do estado da fruta. É uma fruta mais verdosa ou é uma fruta bem madura, super madura. Fruta em calda, fruta passa. Os aromas secundários são aqueles da produção do vinho. Eles podem ser lácteos, quando acontecer a fermentação malolática. Podem ter aromas de leveduras, se tiver um processo surli, que é mais comum nos espumantes. E pode ter também aromas da madeira, se houve fermentação ou estágio em madeira. Canela, cravo, todas essas nuts, essas sementes. Baunilha é bem comum, defumado, café, chocolate, resina. Vai depender da madeira e do nível de tostado. Finalmente, os aromas terciários são aqueles do envelhecimento. São as nuts, de novo, caramelo, chocolate. As uvas brancas evoluem para tons de petróleo, mel, tostada, gengibre. E as tintas, normalmente, vão para tons mais terrosos, animais, couro. Nesse meu, então, eu sinto damasco. Sinto uma flor branca. Basicamente, são aromas primários. Ele não deve ter passado por malolática. Certamente não passou por barriga, é um vinho jovem. Talvez um toquezinho de grama, alguma coisa mais verdinha. E é isso. É um vinho simples, sem muita complexidade. Terceira etapa, então. Paladar. Na boca, então, eu dou essa aspirada de ar com a boca cheia de vinho. E eu sinto mais aromas na boca. E eu vou confirmar alguns aromas que eu já tinha sentido no nariz. Eventualmente, descobrir outros. É isso também que chamam de retrogosto. Isso que você sente no fundo da garganta. E eu vou reparar em quatro coisas. Acidez. Doçura. Álcool. Teninos. E vou juntar essa sensação toda. Vou falar do corpo do vinho e do final. Ele tem um final curto. Eu bebo e ele já desaparece. Ou ele tem um final mais longo. Que você continua sentindo depois de algum tempo. Esse meu, então, ele é muito ácido. Salivei muito quando eu bebi. Zero açúcar. Não tem nenhum doçor. Não tem tanino. Zero tanino. Álcool médio. Deve ter aí uns 12, 12 e pouco. 12,5%. O corpo é médio, baixo. Não tem muita textura. É um vinho leve. E o final dele é médio. Não é tão curto, não. É um final mais prolongado. É um vinho bem intenso. Tem aromas. E a minha avaliação final é que é um vinho equilibrado. Apesar da acidez. Está se sobressaindo. É isso que se espera de um vinho verde. Um vinho ácido. E jovem. Não está desequilibrado. Está redondo. E é um vinho que eu acho que está no seu auge para tomar agora. Não é um vinho para guardar. Algumas técnicas de análise sensorial avaliam isso também. Se é um vinho que aguenta mais guarda ou se é para ser bebido já. Eu, infelizmente, não tinha um vinho tinto aberto. Mas, no caso do tinto, você vai reparar também nos taninos e na adstringência. Você vai avaliar se os taninos são muitos ou se nem tantos. Se eles estão redondos. Se estão raspando um pouco. São sensações táteis que você vai ter na linha. E isso é uma avaliação de vinho. Você pode também sugerir alguma harmonização. Esse vinho, por exemplo, iria bem com burrata. Com frutos do mar. Com risoto de frutos do mar. Tem gente que escreve poesia, mas, no fundo, o que interessa são essas qualidades objetivas que a gente acabou de ver. Pronto? Para ser um degustador profissional? Ah! Essa é uma taça ISO. É uma taça profissional. E a taça importa. Tá? Então, você vai ter experiências aí na sua casa com taças diferentes. Existe até um tipo de degustação que a gente faz com taças diferentes. O mesmo vinho em taças diferentes. E é coisa de louco. A taça importa sim. Uma boa taça essencial. Tchim, tchim. 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 Obrigado.